Música 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 Eu decidi começar com geografia porque é a matéria que eu fiquei prestando, eu preciso de nota E aí eu fui fazer os exercícios, meu professor passou 20 páginas pra fazer muita coisa E então eu tive que fazer tudo isso E aí nessas 20 páginas tinha mais de um exercício, obviamente E as exercícios até estavam fáceis, só um que eu não consegui responder direito eu tive que pesquisar no Google Pra saber direitinho como é que fazia Mas enfim, eu tô usando o método de estudos que eu usei naquele meu vlog Que eu falei pra vocês que eu ia começar a fazer, que é o Anime Doro E assim, eu gostei muito de como eu, tipo, consegui ser produtiva com esse método Porque é meio que se fosse uma recompensa, sabe? Você estuda pra você ter uma recompensa no final Que vai ser assistir um episódio de anime que tem 20 minutos Você estuda por 40 minutos, né? Eu fiz 40 minutos, tem gente que estuda por uma hora e aí descansa por 20 minutos assistindo um episódio de anime E me perguntaram se dá pra fazer isso com série, tipo, qualquer série, assim Sem ser anime E dá, né? Só que não vai ser Anime Doro o nome do método Vai ser outro nome que eu não sei Eu acho que é o Pomodoro, né? Eu não sei direito Eu acho que o Pomodoro, na verdade, não é assim Mas sei lá, enfim Mas dá pra fazer, só que as séries, elas não têm 20 minutos Elas têm mais que 20 minutos, a maioria, né? Então, aí você poderia, sei lá Tipo, coronometrar, assim, no seu celular 20 minutos E aí, quando der 20 minutos, você para de assistir a série Sabe? E aí, os próximos 20 minutos É só depois de estudar Mais 40 minutos, alguma hora Enfim Quanto tempo vocês acharem que é melhor aí pra vocês Dentro do limite de vocês Eu preferi 40 minutos Então eu estudei por 40 minutos Tchau O filme de Demon Slayer, que eu assisti só 20 minutos, que foi o que eu falei pra vocês. E aí eu cronometrei, depois de 20 minutos eu parei de assistir e voltei a estudar. E, enfim, esse filme, inclusive, muito bom. Me falaram que ia ser muito triste, mas eu não achei triste o filme. Sei lá, Demon Slayer é um anime muito confortável pra mim. O filme de Demon Slayer é um anime muito confortável pra mim. Agora eu vou fazer minha listão de artes, que eu tinha que inventar um produto e eu tinha que convencer o meu professor a comprar aquele produto. E aí eu tava pensando no que eu fazia, porque eu realmente não fazia a menor ideia. E aí eu decidi fazer um computador com tela touch e com uma mesa digitalizadora e que vem já com uma caneta. E, assim, eu pensei muito naqueles iPads, né, da Apple, que tem a caneta. E aí é touch e tal. Eu não sei se existe um computador que tem já uma mesa digitalizadora nele. E a tela touch, eu não faço a menor ideia, mas, enfim, eu fiz aí. E eu não gostei muito do resultado, porque eu não sei desenhar muito bem. Pelo menos não objetos. Então, eu não gostei muito, mas, enfim. Sobre o mangá que eu comprei, eu tinha encomendado ele, inclusive, num vídeo aqui do canal. Num vlog, vai estar passando aqui nos cards. E é isso. Eu gostei muito. Esse vídeo, né, já é um pouquinho antigo, então eu já comecei a ler. E eu já tô quase terminando, inclusive, o mangá. É que eu não tô lendo, tipo, o dia inteiro. Porque se eu fosse deixar, tipo, pra ler um dia inteiro, eu ia acabar num dia inteiro. Tanto que no primeiro dia que eu comprei, né, que no caso foi esse dia depois de estudar. Eu, nossa, eu li muito e, tipo, eu fui na metade. Agora eu tô quase no finalzinho. E, enfim, depois, inclusive, de eu fazer isso, né, de eu ler tudo. Eu tô pensando em, se eu tiver coragem, pegar as folhas desse mangá e colar na minha parede. Numa parede que eu tenho aqui. De qualquer jeito, eu vou fazer isso com algum mangá que eu comprar. Ou com páginas que eu for imprimir. Mas, se eu tiver coragem, eu vou fazer isso com esse mangá. É que, como é meu primeiro mangá, eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso. De tirar as páginas e tals. Mas depende muito do meu humor quando eu acabar. E aí, eu falo pra vocês o que que eu fiz, né. Eu mostro pra vocês em algum vídeo e tals. E esse foi o resultado do meu computador. Ele não ficou muito bonito. Mas, sei lá, eu fiz o... Uma logo de coraçãozinho, tipo, o da Apple mesmo. Eu coloquei o Olá. Também referência da Apple, né. Porque quando você compra, aparece vários Olás em várias línguas. E é isso. Depois, a próxima que eu tinha que fazer, a próxima lição era de português. Eu tinha que ler três crônicas e escolher entre uma dessas três a minha favorita. E eu tinha que explicar pra professora o porquê que eu escolhi ela. E a que eu escolhi foi de um tal de Homem Trocado. E eu escolhi porque, sei lá, teve um plot no final muito grande. E aí, eu gostei dela. E aí, eu escrevi no site e tals, né. Do Plural, que é a plataforma que a minha escola usa. E enviei pra ela. Basicamente, foi isso. E depois, como recompensa disso, né. De ter estudado os 40 minutos, mais 40 minutos. Eu fui assistir um episódio de Haikyuu. Inclusive, eu tô bem no comecinho de Haikyuu. Mas, eu já sei muita coisa que vai acontecer, né. Por spoiler. Mas, enfim. Eu tô no quarto episódio. Agora, eu tô no quinto, né. Enfim. Eu tô no quinto, né. E depois, a minha família pediu sushi. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E beijo.